Rapaziada, seguinte mano, vou tá indo na General agora, tá indo lá mano, comprar as coisas pra Garibalda pra deixar lá pelo, comprar o banco, carenagem, mano, vou comprar de tudo rapaziada, pra deixar lá pelo do biscoito, por que rapaziada? Vou tá rifando ela, vou tá não, já tô rifando ela, o número é apenas 10 reais rapaziada, eu já vendi uma cartelinha inteira. Mano, o número tá acabando, se você quer concorrer a essa moto, dá um salve, não é golpe, não tem como ser golpe, vai ser rifada pela loteria federal, pelo site, vai sair lá o número, entendeu? Então não tem como eu me meter nisso, mano, vou deixar aqui ó, meu whatsapp, o whatsapp aqui na descrição, chama lá, garante seu número, que é só 10 real, fica de fora não. Mano, toda pessoa de qualquer lugar do Brasil pode participar, se não der pra levar a moto, eu mando o dinheiro pra você, fica em paz, entendeu? É nóis, tamo junto, e mano, vamos meter macho aí, que vamos deixar lá pelo hoje, certo rapaziada? E outra mano, os 10 real que você comprou na rua, você paga uma rifa e pode ganhar uma moto, já pensou? É isso meu rapaziada, tá encostando lá, acompanha o videão, que você tá pedrada, já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Boa pra nós, olha o XR, olha a adotação do XR. Tudo brilha. Ó, fica tu indo. Mano, é, vamos arrumar a Garibaldi, pra Garibaldi e como, próximo dono, pelo do Biscoito. Ó, os caras com a palpinha, botou, ó, ó, fica tu indo. Esse é jovem. Mano, meu amigo, tá lotado hoje, hein, velho. Botou normal, né, fio? Olha, XS. Ó, fio, que demais. Isso aí, tá tudo. Não, não é branca, branca, né, parceiro, o blog é muito louco essa velha. O blog é chave. Essa aí é a 2015, eu acho, hein, 2013. Tá, o blog é lindo demais, não. Ó, ó. Peça, jovem, peça, jovem. O botão tá ligado. Tá ligado, ó o pneuzinho, tá lá em cima, os caras da um jeito pra tu. É, mano, esse é de esse, João. Ai, credo. Sério, louco, mano. Ó, de pau, se quando tem um foguete pica assim, ó, mano, dá maior destaque, né? Tá, p***. Ih, que bota é essa, tá bem, mano? Mil e duzentas. Olha. É, mil e duzentas. Oxe, carai. Mas e tem, mano? Tá mil e duzentas, é. Não, pode ir pra, que não tá ligado, não. Cacete, jovem, cacete, jovem, cacete, jovem, merai e bikelete. Toma. Tô, toma, f***. É, Paulinho, você viu sem burro de espelho, o cara não gosta. Deu nada, c***. Você tem todas as máscaras, velho? Não. Tem máscaras, mas eles também gostam. É, não tem problema, eu tô me sentindo, tá ligado. Olha, porra. Aqui ali, fê, aqui é São Paulo, aqui os caras da multa também, pai. Não tem máscaras, bebê. Então, nós vamos tomar multa. Só quem, então, chorando. Vixe, tem uma viatura para lá, bem na frente, hein, né? Bom, já pôr, eu vou pôr a minha máscara. Vai virar aqui, João. Pra não tomar a minha. Não tem máscara, não. Você tem que colocar a máscara. Ô, e ontem fui entregar, eu falei pra vocês, hein? Fala. Os caras faz. Olha o cara de trás, Vitor. Olha o louco, olha o louco aí pra trás. Olha aqui pra trás. Aqui atrás de nós. Meu Deus do céu, tio. Vai, espirra. Olha a moto, mano, espirra lá em cima. Vai, João, encosta, João. Vai, vai. Vai, lança. Nossa, mas ela ainda vai falar comigo. Vou tirar que tá fazendo aqui a outra. Aham, achei que você ia ficar. Vai com ela, meu filho. Primeira choque que passa a volta. Mano, olha as peças da Garibalda, mano. Cê tá doido. Acabei de chegar da General, ó. O banco que já coloquei nela. Mano, vou tá colocando esses kits. Tá dando um banho nela, monstro. E acompanha o videão, mano. Que, mano, ela vai ficar linda, rapaziada. Cês vão ver. Mais do que já é, né? Aquela moto ali, mano. É meu xodó. Então, vamos montar ela. E já volto com o videão aqui como. Tá querem morrer. Deixa eu falar. Comprei, ó. Um sprayzinho, ó. Pra pintar as horas da meia meia. Tá um preto meio feio, velho, mano. Fica rascudo. Só não cuidava. Pitinha pra isolar os raios. E vai sair no próximo videão, certo? É nóis. Acompanha o videão. Chegada de barba vai ficar com... Meu Deus. Mano, quem ganha essa moto estourou, rapaziada. De verdade. Então, é isso. Acompanha o videão e é nóis. Aí, rapaziada. Dá uma atenção, mano. Lavadíssima. Montei tudo que tinha que montar. O banco, zero. Mano, botar pilo. Pilo, 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 pilo. Dá atenção. Você é louco, rapaziada. Dez reais apenas. Vou ligar ela aqui pra vocês verem. Abaço. Ó. Ó, é isso que eu tô falando, filho. Viu? Viu, mano. Dez reais apenas, mano, rapaziada. Chamando esse número aí, ó. Que eu tô passando aí. Já vendi, mano. Acho que a metade já. E tem dois dias só de rife, hein. Vamos pra cima, rapaziada. Essa moto vai ser sua, mano. Dinheiro de lanche na esquina. Vem com nós que... É sem erro, filho. Sem golpe, sem nada. Sortear pelo loteria federal, certo? Mano, vai embora. Vai deixar saudades. Mano, se você não quiser a moto, dou dinheiro também. Tem uns dez reais o número, mano. Dinheiro de... Que acha que ela é no canto da rua. E é isso. Vou dar um pinhão agora com ela pra vocês verem como que vai tá. Como que é a moto já tá. Vou dar um pinhão com ela agora e vocês tiram as provas com as conclusões. Boa pra nós, rapaziada. Então, mano, vim mostrar a motinha pra vocês aqui, ó. Cê é louco, rapaziada. Fala se não tá pelo, mano. Ó. Ó. Cê é louco, mano. O bagulho tá zero. Zero. Zera de tudo. Mano, fiz a revisãozinha nela por tem poucos dias. Troquei vela. Filtro de combustível. Mano, o bagulho tá pelo de verdade. Hoje eu comprei o banco, os kits. Mano, a moto tá pelo de verdade, rapaziada. Mano, apenas dez reais, rapaziada. Essa motinha aqui, ó. Cê pode ganhar com dez reais, mano. E outra, pode ser de qualquer lugar do mundo pra você participar. Se ficar muito caro pra enviar, mano, eu mando dinheiro pra você, entendeu, rapaziada? Sem erro, família. Sem erro, sem erro mesmo. Se você é de menor, dá um salve na sua mãe. Mostra a moto. Fala o valor. Que, mano, cê é louco, rapaziada. Dez real. A gente foi o mais barato do mundo, mano. No papo. Dez real, rapaziada. Dinheiro de pinga, mano. Ganhar garibaldas. Cê é louco, rapaziada. Tô com a dor no coração, mas... Vou realizar o sonho de alguém. Mano, não dá... Mano, essa motinha aqui, mano. É comum. E é isso, rapaziada. O número aí, ó. Pra comprar algum número, tá na descrição. O número do WhatsApp tá na descrição, ó. Pra comprar algum número. Você que tá interessado aí, ó. De pegar a motinha, tá na descrição. E, rapaziada. Só desejo boa sorte a quem tá concorrendo. Porque, mano, essa motinha aqui, mano... Nunca deu trabalho pra mim, família. Cê é louco. Só... Vocês que acompanham aí, tá ligado. Cê é louco, rapaziada. Essa motinha é uma motinha. Cuido bem dela. As vezes quebra uma coisinha ali, não arruma. Mas eu arrumei tudo hoje. Tá de pé. Vou nem trampar mais com ela. Essa aqui é o último peão com ela. E é isso, minha rapaziada. Boa sorte pra vocês. E, mano... É nóis. Tamo junto. Boa sorte, hein. Já pensou? Daqui uns dias é você, fio. Assim, ó. E é nóis. Último motovlog com a Garibalda, hein. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.